Boa pra nós, ó a mix do parceiro Vou comprar umas ração pros pichando ali pros gatos, mano, já vou gravar um vídeo com ela Dá atenção, mix 2020, tá B Não grita Chora! Ó o bróizão que nós montou lá, ó, quem lembra do videão? Chora, fio! Hã? Não, eu vou ali primeiro, fio! O parceirinho é onde, filhão? Dá, dá, dá! Vou ter que parar o áudio aí pra não dar direito do tooral, por causa dessa música aí Não traz de amendoim Ó Se tiver lá, goiaba, manga, abacate Só não traz amendoim, nossa Sabe onde é solenário, né? Não, vamos abrir abacate e goiaba, você gosta? Não, agora lascou, eu tô virando o que agora? Vou comprar um óleo de risco, né, gente? Tá uma embreagem aí, ô, panaca É o que? É três e pouco, óleo de risco Não, mano, eu vou voltar com a parte dessa cor na mão, Abla Óleo de risco, né, desse tamanho, João? Óleo de quê? É um negocinho aqui, óleo de risco Óleo de risco Pra que serve isso aí? Hã? Pra que serve isso aí? Pra cabelo Cabelo É pra cabelo mesmo, né? Crescimento Tá bom Faz, fala a verdade É pra armar meu saco Não É mentira, Pauline, é mentira Mané, se for Não é não, vou fazer você comprar de gelinho Óleo de quê? Óleo de risco Pra usar no cabelo Rísino? É, risco Rísino Tá com o celular aí? Não É, ri-si-no Risino, risino Eu sou burro, né? Eu sou um burro Não, eu vou saber Pra passar no cabelo, pra quê? Hã? Pra passar no cabelo Crescimento Pode passar Óleo de risco Ó, é que número dos celemares? Basco Hã? Já tem mais Do basco lá de direito Mas já sai como? Mano, fala pra vocês Primeiramente Um boa pra nós Segundamente Mano, é difícil eu ver uma mix Que sobe de segunda suave, mano Sempre tem que ter um sacrifício Não, Fábio? Mas essa moto aqui Tá mais pra 100 do que pra mix Isso é louco Essa tapa na cara, mano E ó Tem as laterais ainda Que ele não jogou, tá? Bixi, mano Acho que já esqueci o nome do Óleo de risco, mano Acho que é isso Salve, salve Pegou a ração lá pra nós, parceiro É... Essa aqui, ó Ada de sempre, caralho Deixa eu ficar jogando aí É, é ruim aqui Qualquer fita disso É, se eu morrer É péssimo pra você É péssimo Tá gravando É bom que já grava já Vou matar seus parceiros aqui Tem gente aqui É, só isso Valeu, pai, grande isso Não, nem queria ir me ver Mas tá só E o movimento, é suave por quê? Valeu, obrigado Placona grandona Proibido A entrada Sem Máscara Mano, eu tô apanhando com isso aí ainda Rapaziada Achei, ó, as polícia lá Se viu Se viu zona Sou lemário Sou lemário É a qual, meu Deus do céu Acho que é essa Não, Laurentina Sempre confundo, mano Quando você quer bola, toca Pode parcer aí Confunde direto O nome da rua aí Só de marcipar É isso aqui É isso aqui, não Só que pra ver Esse bar aqui Que tá osso Os caras falaram que é no bar Nossa, pode parcer É isso aqui, ó Certeza que é isso Faz não, fio Opa Beleza? Deixa eu te falar É aqui que vem gelinho? Você vem gelinho? Você tem gelinho? É Tem não, cara A manhã fica mais fácil Ah, beleza Só tem um Só sorvete Ah, beleza Valeu, hein Valeu Só a ração Que deu certo Antes de comprar Mano Eu tô fazendo esse vídeo Eu mesmo pro canal Não vou ficar sem conteúdo Aí, mano Só com a garibala Pra fazer uns vídeo Jantar osso Mas o mix no canal Também ia viver Sentador Mano Mano Eu fiz um vídeo Montando essa moto Aqui, ó Só que eu perdi Rapaziada Vocês precisavam ver Como que era essa moto Eu mosquei também, mano Eu fiz Eu ia fazer um vídeo Só que, mano Tava um pouco Desanimado, tá ligado? Aí eu nem gravei Mas eu dei de presente Eu e o meu primo Deu de prejeito Pra estudando Dessa moto aqui, ó Disco de embreagem Da moto dele A caixa de direção E a relação Mano O bichão ficou feliz, hein Era pra não ter gravado Pra vocês verem a reação dele Só que ultimamente Eu tô mostrando demais, mano Vários vídeos Dá pra gravar E eu mostro Mas, ó Mano A moto ficou pelo Os caras vão ficar bravos E eu não tinha gelinho Caralho Você não sabia pedir da porta? Não Não pode, parceiro Então eu vou ficar lá na porta Lá Eu vou pegar a porta Não 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 Vai lá Ele vai lá agora Porque ele vai entrar de máscara Ok Eu vou passar a придумação Ok Que bom é, que bom! Mano, meu coração parou agora, tipo... Proibida a entrada sem máscara. Oxe, grita daqui agora, quero ver se não foi que grita daqui. Mano, você vai colocar o remédio aí? Mano, eu perdi isso aí, doido! Cara louco da p... Ó, essa moto tá que nem a minha, ó o freio da frente, dá atenção! Eita porra, o freio é caramba! Vamos na bala do refri agora. Mano, vou dar uns grauzão agorinha já, só ir nessa bala desse bagulho aqui. Vou mandar uns graus pra vocês. Eita, me que isola! Me desculpa, Giel, se você for ver esse vídeo. Pô, vários lugares pra comprar refri, esse maluco fica... Tem várias adegas abertas, louco! Tem várias adegas abertas! Tchau! Ah! Mano, que saudade, mané Com uma garibada não dá pra fazer um pião assim Não é a mesma fita Mano, dá atenção Vou pegar o bagulho e vou esconder dele Vou falar que perdeu Esse lasque Tá na mão, vou esconder aqui Vamos ver o que ele vai falar Xerão das novas Mano, no começo eu não achava bonito não Mas você é louco, tapa na cara Oi, mano, que arrombado Mano, é quando ele chegar lá que eu vou pegar esse bagulho Mano, ele vai ficar louco Quando vê que não tá aqui Mano, não tenho certeza Mas meus planos é pegar uma mix e montar 2030 2030 Que mix é essa O dono ficou com... Ele nem liga Vou mandar aquele de lado que nós gosta Ele vai pegar o negócio Senão vai tá aqui Mostra aí pro pessoal onde você guardou o bagulho Tá comigo não, parceiro? Pisei na merda, cara Mano, vou tentar mandar um grau de segunda De mix Será que a gente consegue? Vamos mandar um de lado? Deixa eu ver É foda, rapaziada Eu não gosto de mandar uns graus Não se olha pra rua não Tá ficando meio estranho aqui já Vamos mandar mais uns graus aqui pra encerrar o videão, mano E ó, deixa o like aí, mano Pra nós Se inscreve aí no canal E dá umas diquinhas aí, mano De conteúdo pra nós Pra gente tá gravando Certo? E ó, domingão Saiu o vídeo online ensinando o parceiro, hein? Mano, eu vou mandar mais uns aqui E já era Ó, toma isso então Cansei, rapaziada Vou encostar ali, mano Vou almoçar Que ultimamente eu tô almoçando só 5 horas da tarde E é isso, meu família Só parei mesmo Só pra Só gravar esse vídeo Só pra vocês verem o Mickey Zola Nos conteúdos E é isso, rapaziada Parei Gostaram dos parceiros E já era É, nós seus lucros Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau